Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Jefferson, representante da equipe World Multimídeos Trazer um conteúdo novo pra vocês hoje Mas antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal Manda um comentário aí, a gente tá respondendo todo tipo de comentário Beleza? Se inscreve no nosso Instagram lá, nós também já estamos com 25 mil inscritos lá Tá dando bem legal lá, estamos soltando conteúdo novo todos os dias Lembrando que o nosso endereço é na Alameda Barão de Limeira, número 745 Agora bora pro vídeo Rapaziada, essas semanas aí a gente começou um trabalho legal fazendo vídeos sobre instalações das centrais multimídias nos carros já direto Só que muita gente que tá me perguntando Ô Jefferson, você fala sobre Icon, você fala sobre o Zik, Twin Fan, sobre todas as marcas Mas qual é a marca que realmente, qual o modelo que realmente vale a pena? A gente deu uma parada naqueles vídeos, vou lançar esse vídeo aqui Depois desse a gente vai voltar a mostrar as instalações nos carros Por quê? Vou sanar todas as dúvidas de vocês, beleza? Hoje eu peguei dois modelos, que são os modelos que mais vendem no mercado hoje Peguei a Icon, modelo Core Peguei a Multimid ARB, Android Car Vou fazer um comparativo completo das duas centrais E vocês vão escolher qual que é a melhor central E eu vou dar uma dicasinha, né? Vocês vão ver no funcionamento delas qual que vale mais a pena pra vocês, beleza? Agora eu vou pular aí pra fora e vou mostrar tudo Rapaziada, vamos lá Tô com as duas centrais aqui Essa da esquerda aqui é o modelo RB Android Car Essa da direita é a Icon Core Vamos falar sobre especificações técnicas A RB, ela tem um processador Quadri-Core Com 2GB de memória RAM e 32GB de memória interna Incluindo CarPlay integrado e Android Auto Sendo que o CarPlay dela é sem fio e o Android Auto dela é com fio, beleza? A Icon, ela tem basicamente a mesma configuração Só que ela tem pequenas diferenças Ela tem um processador Quadri-Core Ela tem 2GB de memória RAM Só que a memória interna dela não é 32GB É 16GB Então a capacidade de armazenamento interna dela é um pouquinho menor Mas também não deixa nada a desejar Pois a velocidade é quase a mesma O legal que ela tem O Android Auto e o CarPlay Também tem uma pequena diferença O Android Auto e o CarPlay dela Ambos são com fio, tá? Você não consegue fazer o pareamento do seu iPhone Pra espelhar Pelo Bluetooth igual ao RB Nela você tem que fazer com fio, beleza? Então ela tem basicamente as mesmas funções Só que o CarPlay dela é com fio Ela tem um negocinho diferente da RB Que é o comando de voz Onde você consegue dar comandos pra central Pela voz mesmo Então você consegue mandar abrir o YouTube Ou abrir, no caso, né? Ou abrir rádio Ela consegue executar esses comandos Tudo pela voz É bem legal mesmo Mas também é uma função que não é todo mundo que usa Beleza? As duas centrais são bem compatíveis Né? Elas são de última tecnologia As duas tem garantia de um ano São excelentes centrais As duas aqui no caso Tá fazendo CarPlay Vamos ver se tem diferença na velocidade Aparentemente a velocidade é basicamente a mesma Onde você clica em uma As duas tem o mesmo tempo de resposta Né? Em si É bem rápido mesmo Essa aqui tá com o Google Vou ver se ela tem o Waze Esse aparelho aqui não tem o Waze instalado Né? Mas é basicamente igual A velocidade dos aparelhos A qualidade da imagem é bem igual O áudio é bem parecido Então não fica muita diferença Certo? Vou sair do CarPlay E vou entrar nas funções da mídia Beleza? Aqui ó Esses são os menus principais das mídias Né? Na Icon Esse menu é fixo Você não consegue mudar Beleza? Ele fica sempre com esse layout Com essa aparência Certo? Uma aparência fixa Os ícones são todos fixos Você não consegue alterar Esse layout Na RB Você consegue segurar Em algum cantinho da central E fazer a troca do menu Né? Você tem muitas opções Tem opções bem legais mesmo Às vezes você quer um menu mais escuro Que não chame tanta atenção Que você quer dirigir à noite Você coloca no mais escuro E é bem legal também Que você consegue mudar os ícones Na mesma pegada Você segura num cantinho E escolhe aí uma opção de ícone São sete opções De ícones Você pode escolher um maior Um menor Um mais escuro e tal Eu vi esse aqui Eu gostei Cliquei nele Ele muda toda a aparência Dos ícones aqui É bem legal mesmo É bem diferente A icon é fixo Nele você consegue editar Certo? A velocidade dos aparelhos São bem parecidas Porque as duas Têm 2 GB de RAM É isso que diferencia As centrais Hoje em dia A memória RAM O processador Não influencia em quase nada Mas a memória RAM Como as duas Têm 2 GB de memória RAM São bem compatíveis mesmo As centrais São excelentes Para quem está procurando Um aparelho O custo benefício Com CarPlay Bluetooth Que dá para baixar aplicativo Que dá para pôr câmera de ré Câmera frontal Todo tipo de função De aplicativo As duas aqui Vão ser bem servidas Certo? O legal do CarPlay Que você consegue Parear o seu celular Nas centrais Sem precisar Estar com o celular ativo Você pode bloquear o celular Que o celular continua O CarPlay Continua em funcionamento O celular Já está no bolso Ninguém vai saber Na opção da RB Você consegue guardar O celular em qualquer lugar Beleza? Na Icon Já não dá Porque tem que estar Sempre com o cabelo ligado Mas também é uma opção legal Certo? É isso aí galera Vamos para A súmula final Agora Rapaziada Na súmula final Na minha opinião Eu acho que a RB Vale um pouquinho mais a pena Da Icon Do que a Icon Por quê? Ela tem 3 vantagens Sobre a Icon A Icon tem apenas Uma vantagem sobre ela A RB Além de ter 32 GB de memória interna Ela faz o CarPlay Sem fio E o custo-benefício Dela é mais baixo Você tem uma central Que faz tudo Que a Icon faz E um pouco melhor Inclusive Só que ela tem Um valor de mercado De cerca de 300 A 200 reais Mais barato Do que a Icon Então acaba Que vale mais a pena Mesmo a Icon Tendo o comando de voz Acaba que é uma função Que não se usa muito Hoje em dia Porque você vai dar Um comando de voz Às vezes está com a janela aberta Está falando alguma coisa Acaba que o comando de voz Chega que atrapalha É uma função legal Mas não é tão legal Igual o CarPlay Sem fio Certo? Acaba que é um pouco mais caro Tem bastante novo no mercado Não vou falar que é um aparelho ruim É um ótimo aparelho Mas em comparação com a RB Ela perde um pouquinho Galera É isso aí Obrigado por mais uma semana Você que assistiu o vídeo até aqui Não se esqueça Deixa o like Toda vez que você deixa o like Faz um comentário Você dá uma força pra gente Pra gente continuar Um trabalho legal É através desse like Que eu sei Se o trabalho está dando certo Se o vídeo foi legal ou não Então deixa o like Se inscreve aí no canal Faz um comentário Valeu por mais uma semana Obrigado galera Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON